Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou sarabá, sarabáê Vou pedir proteção pra não perder você Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou sarabá, sarabáê Vou pedir proteção pra não perder você Vou pedir proteção pra nos livrar De quem troca o bem pelo mal Vou pedir proteção pra nos livrar De quem deseja ver o nosso amor se acabar Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou sarabá, sarabáê Vou pedir proteção pra não perder você Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou sarabá, sarabáê Vou pedir proteção pra não perder você Vou pedir proteção pra nos livrar De quem troca o bem pelo mal Vou pedir proteção pra nos livrar De quem deseja ver o nosso amor se acabar Vou pedir proteção pra nos livrar Vou pedir proteção pra nos livrar De quem deseja ver o nosso amor se acabar De quem deseja ver o nosso amor se acabar Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou sarabá, sarabáê Vou pedir proteção pra não perder você Sábado não dá, domingo não dá Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá É bom sarabá, sarabáê Vou pedir proteção pra não perder você Vou pedir proteção pra não perder você Vou pedir proteção pra não perder você Vou pedir proteção pra não perder você